eles não esperavam, porque eu estava no auge dos privilégios meu próximo status ia ser ancião da congregação eu já estava ali a full com tudo e eu não dei muito detalhe também, eu só falei que eu não concordava mais com as doutrinas e fiz uma carta, como se fosse um pedido de demissão, de trabalho avisando que eu estava saindo dali que eu não queria mais fazer parte e aí foi o meu último contato, isso em 2014 e depois disso nunca mais, fui esfriando até que comecei a ter conflitos, depois desse curso também eu fui designado servo ministerial eu passei a ser servo ministerial depois desse curso, ou seja, o meu objetivo, mais ou menos de avançar, de privilégio eu consegui, mas já não me importava porque eu já percebia que tudo que eles estavam fazendo era me diferenciar dos demais e me colocar num patamar, como se eu fosse melhor mas eu não queria ser o melhor eu só queria fazer o que era correto não era a vontade divina a vontade de Deus era essa então eu queria seguir essa vontade aí quando eu percebi que não que era só uma coisa manipulada não está certo e aí comecei a esfriar nesse mesmo curso também outro irmão da minha congregação foi designado servo ministerial a gente era muito próximo a gente era muito amigo a gente estava sempre no serviço de campo juntos a gente sempre estava fazendo estudo algumas coisas, recriações juntos e surgiu outra situação dentro da congregação esse irmão que a gente estava sempre junto ele começou a falar muito mal do corpo de anciãos da congregação e como a gente estava sempre junto eu comecei a perceber que esses comentários que ele fazia estava relacionado a essa ideia de competir essa ideia de querer se destacar de querer ser o melhor ali dentro e não de ajudar de fato não de uma ideia de eu quero um ancião melhor eu quero uma congregação melhor não, ele falava criticando mas para ele se empoderar entendeu? e não sei o que aconteceu mas essas palavras desse irmão saíram daí não foi só para mim que ele falou falou para outras pessoas também chegou a falar mal para outras pessoas desses anciãos então um belo dia eu estava na congregação o ancião me colocou contra a parede nessa altura do campeonato eu já era pioneiro regular servo ministerial já tinha feito minha petição para Betel eu tomava conta das publicações eu fazia parte da tesouraria da congregação eu já estava responsável pelas contas da congregação dirigente de campo discurso discurso em congregação era uma agenda muito cheia muito cheia e eu sabia que tudo isso também ia resultar no meu próximo passo ia ser o que? o ancião da congregação porque eu já estava fazendo tudo o que eles faziam praticamente e aí esse ancião responsável na congregação me botou contra a parede e falou assim olha Max eu sei que tal irmão anda por aí pelo serviço de campo falando isso e isso e isso do corpo de anciãos e eu preciso que você me confirme isso porque você sabe que a mentira quem mente é o que? filho do diabo e você não pode mentir naquela hora eu pensei falei poxa eu realmente se eu mentir aqui agora ele vai tirar todos os meus privilégios tudo que eu batalhei tanto nesses anos para conseguir perdi meu trabalho perdi tudo para estar aqui ele vai tirar meus privilégios e para ele estar me falando isso com certeza tão detalhado então é porque outras pessoas já falaram para ele então eu simplesmente confirmei falei sim irmão surgiu esses comentários sim foi apenas o que eu falei passou mais alguns dias quando eu olho está esse ancião me chamando para uma comissão judicativa colocou colocou o outro irmão de frente para mim olha que situação constrangedora colocou esse outro irmão de frente para mim e pediu expôs tudo e falou o Max vai confirmar aqui agora eu olhei para a cara do irmão não tinha não tinha como eu negar mais nada não tinha como eu falar mais é foi isso mesmo pronto a partir dali eu entendi mais uma vez mais um jogo de manipulação por parte dos anciãos que atacaram esse irmão porque estava indo contra o ensinamento as regras que eles estavam ali estabelecendo e me utilizaram como instrumento para atingir esse esse servo ministerial tanto que depois dessa reunião ele perdeu os privilégios né olha que bar que foi para ele também passar por isso né e eu saí como sendo o X9 da história né eu saí como sendo o que falei que soltei para os anciãos e por causa de você eu perdi meus privilégios e tudo mais a família desse irmão começou a me perseguir dentro das assembleias e congressos começaram a a soltar piada ofensas ele também era de uma família muito tradicional muito exemplar muito competitiva ali dentro então foi um baque também para a família deles por isso que veio tudo para cima de mim e aí logo depois desse 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 acontecimento eu tive eu entrei em outra empresa entrei em outro trabalho e nesse outro trabalho eu precisei viajar né para fora fora isso eu já estava trabalhando na área de recursos humanos já durante esses 30 dias eu fui repassando o Jefferson tudo tudo que tinha acontecido né nos últimos eu voltei com 20 anos eu estava já em 2014 então já estava com 24 então tudo que tinha passado nos últimos quatro anos e como eu estava ali me limitando de tantas coisas mais uma vez e mais uma vez eu cedi a pressão psicológica mais uma vez eu cedi a essa essa seita esse dogma e estava mais uma vez sendo perseguido por eles mesmos ali dentro né mais uma vez onde eu busquei apoio estava se voltando mais uma vez contra mim e quando eu voltei de viagem na época existia aquelas reuniões especiais não sei se ainda tem hoje em dia que transmitia dentro do Salão do Reino né voltei de viagem teve uma reunião especial depois dessa reunião especial eu já chamei os anciãos na congregação falei que queria conversar e naquele momento falei que não queria mais fazer parte que eu queria me dissociar da organização por que por que por que por que eles não esperavam né porque eu estava no auge dos privilégios né meu próximo status ia ser ancião da congregação né eu já estava ali a full com tudo e eu não dei muito detalhe também eu só falei que eu não concordava mais com as doutrinas e fiz uma carta como se fosse um pedido de demissão de trabalho né avisando que eu estava saindo dali que eu não queria mais fazer parte e aí foi o meu último contato isso em 2014 e depois disso nunca mais né nunca mais isso aí isso aí foi em João Pessoa em João Pessoa e aí eu voltei para o Rio de Janeiro depois que eu saí daí tá vendo e né quando você você teve essa conversa é é eles eu acredito que eles tentaram né alguma coisa para você ficar e eles falaram alguma coisa específica para você é tentou é tentaram entender eles tentavam entender o motivo para talvez eu falando algum motivo eles contornarem a situação né mencionaram que eu estava indo bem né que não sei o que você é um exemplo aqui na congregação tal mas eu já estava certo né e eu era eu era a pessoa que que eu sabia questionar as coisas também né eu tinha conhecimento bíblico muito grande então eu não ia ser uma pessoa que eles iam ficar ali me manipulando muito tempo eles já sabiam que eu já tinha conseguido um nível de conhecimento bíblico muito grande e eles não iam conseguir me manipular para ficar ali entendeu então eles não insistiram muito eu fui curto e grosso entreguei a carta e dali eu já quis sair correndo mas assim você acredita que é essa decisão que você tomou eu acredito que não foi assim instantaneamente construiu-se um durante um mês né durante um mês nessa viagem que eu fiquei fora do meu estado né eu fiquei 30 dias fora durante esses 30 dias é que eu fui pensando né como que eu ia fazer porque eu já não queria mais estar ali eu já não queria mais eu já tinha percebido que a minha ficha só caiu de que eu estava dentro de uma seita dentro de um grupo de controle mental nesse momento depois de adulto né até os meus 15 anos quando eu saí com 15 anos eu saí porque eu me senti abandonado ali dentro mas eu nunca imaginei que era o errado né até os meus 15 anos eu saí mas saí acreditando que ainda era a religião verdadeira nesse ponto depois de adulto foi que eu entendi que não que não era o correto e aí foi quando eu decidi sair então durante 30 dias eu refleti meditei fiquei ponderando as coisas vendo né N situações que eu tive que viver nesses últimos quatro anos ali dentro como eu estava sendo pressionado né pra evoluir ali dentro da congregação pra não poder fazer nada fora do que eu tinha que fazer eu não tinha tempo pra nada né minha agenda era só espiritual praticamente inclusive meu trabalho sendo prejudicado estudos nada disso porque minha função era servir a congregação servir o reino de Deus guiar as ovelhas da congregação então não podia fazer mais nada disso e aí durante 30 dias eu fiquei pensando e falei não, não é isso que eu quero esse não é o meu propósito não é o meu sentido a religião ela não pode continuar me controlando dessa forma e sem falar que eu comecei a enxergar as doutrinas erradas né como que você fala que Deus é amor e você faz isso faz aquilo como que você né leva uma mensagem de paz mas na verdade você não está levando nada de mensagem de paz você está levando uma mensagem ensaiada você bate de casa em casa mas você não está ali sendo espontâneo você está ali transmitindo um ensaio do que aconteceu na escola do Ministério Teocrático né a pessoa vem até você você já tem seu discurso ensaiado você já tem o texto que você vai falar para o tipo de pergunta que a pessoa fizer o tipo de abordagem que a pessoa fizer você já tem tudo ensaiado então isso não é uma coisa espontânea isso não é a fé né de transmitir para a pessoa e durante 30 dias eu refleti sobre tudo isso e falei assim não isso não está correto é um grupo que econômico uma empresa como qualquer outra tem CNPJ entra dinheiro eu também comecei a perceber que eles mencionavam muito a ideia dos donativos voluntários mas o que eu enxergava era toda uma indústria também de imóveis porque não vem só dos donativos voluntários né a gente chegava de casa em casa e falava assim a obra é mantida por donativos voluntários mas eu começando a pesquisar fui vendo que não que na verdade eles também tem um grande negócio imobiliário você imagina aí milhões de testemunhas de Jeová pelo mundo milhares de salões do reino que eles sempre constroem desde zero né ou seja eles compram o terreno baratinho constrói todo o prédio depois o prédio é super valorizado eles vendem esse prédio e juntam três congregações em uma só nisso tudo eles vão faturando o ano inteiro então essas divergências de dinheiro também que eu comecei a perceber quando estava dentro da tesouraria da congregação as doutrinas o modo também como a família continuava se comportando não é não é possível então agora eu vou do mesmo jeito que eu entrei fanático eu saí fanático falei vou sair agora para nunca mais voltar esse intervalo esse intervalo do batismo para a sua saída por quanto tempo? quatro anos quatro anos quatro anos e você chegou a pesquisar também ou não? pesquisar o que? pesquisar por fora na internet ou não? eu pesquisava sim algumas coisas por fora no trabalho no trabalho eu tinha acesso como eu era da área administrativa então eu tinha computador a internet eu acabava vendo algumas coisas por fora mas em casa nunca nunca porque em casa você não tem você não pode ver filme você não pode escutar música no meu computador só tinha o o drive da não sei se ainda tem né existia um drive antigamente que era com todos os livros as revistas então o meu computador só tinha isso se você entrasse no histórico do meu computador era só preparação de reunião de estudo de de revista partes bíblicas tinha que substituir a irmã tinha que substituir o irmão então era só coisa espiritual mas no trabalho eu tinha eu pesquisava algumas coisas por fora né pra poder não não ir só pra um lado isso que me ajudou muito nesse 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 ainda nessa nessa questão da decisão você você como é que ficava a tua cabeça na questão da da família das pessoas que você conheceu no salão é a sensação que a gente que eu tenho levo comigo até hoje né é o abismo social muito grande né é um abismo que nunca eu nunca consegui fechar né você nunca consegue fechar a decisão se torna difícil justamente porque você não não quer você não queria que a sua família olhasse pra você como uma pessoa inimiga né como uma pessoa do mal pecadora só porque você não quer estar ali dentro só porque você não quer compartilhar a mesma crença né então é doloroso foi doloroso quando eu tive 15 anos foi doloroso quando eu tive 24 anos também pra poder sair e segue sendo doloroso até hoje porque minha mãe continua nessa religião é esse meu tio também ainda tá nessa religião também é ancião a minha avó também continua na religião mas hoje ela tá com problema de saúde não frequenta tanto e fora meus amigos daí né você vê né que através do seu canal eu consegui fazer o contato com o Alder né vendo o Alder depois de tantos anos né um jovem da minha congregação que a gente fazia conversava saia no campo brincava tal consegui voltar a fazer o contato né então fica esse sentimento né dentro de você na hora de decidir será que eu tenho que fazer isso mesmo vou perder tudo isso né todas essas pessoas né e o que fez eu imagino que foi uma uma comparação né e o que fez você pesar e disse Lisão agora realmente eu vou fazer isso porque não dá mais o que que você pesou nessa nessa decisão o que eu pesei na minha decisão Jefferson foi ter de volta o meu livre livre arbítrio eu queria ter isso de volta eu queria voltar a estudar eu queria voltar estar com os meus amigos que não eram da organização os mesmos amigos que me apoiaram lá na minha adolescência né eu queria voltar a me dedicar ao meu trabalho as minhas coisas pessoais a minha vida então eu queria ter essa liberdade de volta e por isso eu decidi sair quem da tua família que é testemunho de Jeová fala com você que é testemunho de Jeová que fala comigo é a sua família quem da sua família quer testemunho de Jeová que fala com você ninguém não recebo telefonema nem mensagem de nenhum deles a família não tem mais contato com você não não tem a sua mãe continua a sua avó a minha mãe sim a minha mãe os contatos que ela tenta fazer comigo é sempre pra voltar a lavagem cerebral né ai eu ainda tenho fé que você vai voltar é te espero meu filho te espero aqui de braços abertos vendendo uma fantasia né porque a mesma mulher que fala isso pra mim foi a mesma que eu tava dentro do salão do Reinal nem falava comigo esse é apenas um pequeno corte do Pioneer Entrevista a entrevista completa está no link na descrição desse vídeo não esquece de deixar a tua curtida isso ajuda muito para o alcance de mais pessoas até o próximo vídeo